Vou colocar aqui uma nova câmera exclusiva que está rodando aí da imagem do Pablo Marçal sendo agredido. Então vou colocar aqui para vocês, mas peço a vocês a sua inscrição, que ajuda demais a gente trazer mais vídeo e a gente trazer mais conteúdo. Fica aí com a nova imagem. Começou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem nem para fazer isso. Posso começar aqui? Eu sou o bandidinho, bandidinho de garacos, bandidinho de garacos, bandidinho de garacos, e a sogra morreu para disso. Eu sou o bandidinho de garacos, bandidinho de garacos, bandidinho de garacos, bandidinho de garacos. Tem que ser expulso. Nas costas da marinela. Não dá para ficar continuando. Não dá para ficar with you Robynês de garacos, bandidinho de garacos, bandidinho de garacos. Tem que ser expulso. Pós o balancei todo oito, mano. Si quebrou o skem. Não é. Um grande parque de garacos, bandidinho de garacos. É o cavalo principal. Está ele sendo expulso. Não é o poço parente todo o tempo. Tem que ser compressedado todo o movimento. Gomes. Não é um tempo para ficar em casa,ıyorum. de Deus aqui pra mim. Candidato da Pena, você pode se retirar, por favor? Candidato da Pena, não é possível a gente continuar o programa depois do que aconteceu. Injeito, gente. Estou tirando a você. O candidato da Pena está se retirando por vontade própria. Vontade própria não.